Estamos de volta com o nosso Balanço Geral. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. É meio redundante, mas é assim, gosto de te agradecer. Carinho da audiência é a preferência pela confiança. Você ficou ligado com a gente um pouquinho, só obrigado. Passou um pouquinho mais de tempo, obrigado também. Está com a gente desde o começo, poxa vida, sensacional. A audiência é rotativa, tem esse sentido. Está com a gente? Ficou só um pouquinho? Em nome de toda a equipe, muito, mas muito obrigado. É chegado o momento, é hora do esporte aqui no nosso Balanço Geral. E se tem esporte, só nós temos o poeta das vinhetas. Vai. Time masculino do SESI, aliás, a rapaziada foi bem, hein? Primeira fase da Superliga masculina terminou em grande estilo, estava precisando. No último compromisso do ano, os paulistas venceram os mineiros do Montes Claros. Montes Claros América por 3x7x0 aqui no ginásio Paulo Skaff. Você está vendo aí lances desse jogo. O duelo foi na sexta-feira e as parciais foram de 25x13, 25x20 e 25x20. Sem nenhuma grande dificuldade, sem nenhum grande atropelo. Embora, né, o time lá das Minas Gerais, primeiro set bem ruim, depois chegou a, né, a impor uma certa dificuldade. Mas isso tudo está dentro de um certo contexto de controle, tá? Bom, o ritmo foi mantido desde o início, tá? O time bauruense controlou as ações. Durante a maior parte do jogo, destaque para o Darlan, que pontuou muito, né, no saque. Especialmente no saque, hein? Bacana. Bom, quem ficou com o troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida foi o ponta Lucas Bergman. Ele fechou a partida também com um ace. O ace é aquele ponto do saque, não é? Bom, com a vitória, o SESI Bauru vai a 12 pontos e assume a sexta colocação. A equipe volta à quadra no dia 8 de janeiro, às 6h30 da noite, vai visitar o Guarulhos, lá no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, na região metropolitana da capital São Paulo, ok? Bom, é hora do álbum de figurinhas do Desportivo Brasil. Já tá montando o elenco, né, pra disputa do Campeonato Paulista da Série A3. Tá buscando tão sonhado acesso pra Série A2 em 2024. Disputaria, né, em caso de conquista, em 2025. O DB foi eliminado na segunda fase da A3 desse ano e o time agora de Porto Feliz vai para o oitavo ano seguido, na terceira divisão do Campeonato Paulista. O último reforço contratado é o jogador Vitor Caetano, de 26 anos. Ele é zagueiro, tem passagens por Metropolitano, Operário, Taubaté, Primavera e Juventus de Jaraguá. Primeiro jogo do DB será no dia 24 de janeiro contra o Catanduva, às 3 da tarde. E aí, obviamente, estaremos acompanhando tudo aquilo que estiver acontecendo com o nosso Desportivo Brasil, tá? Vamos dar uma olhada agora, vamos conferir os 11 ou 11 jogadores que foram contratados. Tá vendo ali, ó? O primeiro é o Mavi Lopes, é o treinador. Passou parte da carreira na Ásia. O último clube que dirigiu foi um time da Tailândia. O próximo, quem é que vem? Quem é que vem? Quem é o número 2? Próximo, Levi Sabatim, é goleiro, retorna ao Desportivo Brasil para a temporada da A3, em 2024. Passou pelo Botafogo, aqui de São Paulo. Próximo, quem é que vem? Pablo Nereu. O Pablo é volante, 24 anos, jovem ainda. Passou pelo 15 de Aúnião, Suzano e também o Mirassol. O próximo é o Lincoln. O Lincoln é atacante, disputou a última Copa Paulista pelo Marília. E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Murilo é o nome da fera. Murilo. Murilo é meio campo, formado na base do São Paulo. É outro que vem do MAC. E agora, quem é que vem? Oliveira. Oliveira é goleiro, goleiro artilheiro, hein? Capitão, tá de volta ao Desportivo Brasil, segunda passagem dele pelo clube. Faz gol de pênalti? Vamos ver, estaremos acompanhando, hein? Luqueta. O Luqueta é o sétimo reforço, atacante, 24 anos. Passagens pelo Botafogo, de São Paulo, de Ribeirão, né? E também o comercial, ambos de Ribeirão. Próximo é o Rafael Silva. Volante revelado na base do São Paulo, estava no Boa Esporte de Varginha. Tem mais alguém? Tem, né? Ou não? Ainda tem o Jairo? Tem o Jairo, que é lateral direito. Acho que não temos, né, Jaque? Não temos, né? Tem o Jairo. Oi? O Jairo é lateral. A gente não tem. Infelizmente, a gente acabou não tendo essa possibilidade. Vamos ver se dá para voltar. Tá, mas assim, é um time que ele teve... Aí, nossa turma é ninja, pensa o quê? Tá vendo ali, ó? Esse é o Jairo, lateral direito, tem 27 anos. Vem do Friburguense, do Rio de Janeiro. E o próximo? O próximo, será que é a camisa 10, hein? É o Marcelinho é o nome dele. Marcelinho é meio campista, experiente, conquistou títulos paulistas em 2009 e 2014 com o Ituano. Jogador, portanto, experiente. Tem mais um. Vamos ver quem é? Quem é que vem? O Renner, é ele quem vem? É ele. O Renner é zagueiro, já passou até pelo futebol do Azerbaijão. Portanto, essa é a cara do Desportivo Brasil para a temporada 2024. Toda sorte do mundo para o DB. E a gente vai estar acompanhando aqui tudo aquilo que de melhor acontecer com o nosso DB, o nosso Desportivo Brasil, ok? Cidade de Porto Feliz, que é a base desse time e a gente vai acompanhar, ok? Vou falar do Galo da Comarca, Galo da Comarca de Alane Benedito e de Murilo Surian e do Heitor também, não é? O 15 de Jaú está com o elenco quase pronto para a estreia na Copinha. Goleiros, zagueiros, tem volante, tem meio campista, tem atacante, tem ponto, tem lateral, enfim. Montou tudo, até a comissão técnica, óbvio, né? Todos já estão apostos para o dia 3 de janeiro, quando o time estreia na competição. Primeiro jogo do Galinha contra o Veloclube. Você está vendo ali, ó, a tabela que a gente vai trazer para você. Às 3 da tarde, nessa que é a maior competição de base do Brasil. O jogo será no estádio Zezinho Magalhães, aqui em Jaú, que é sede, hein? Aliás, foi sede em 2020, 2022 e agora em 2023. Que, na realidade, é a sede em 2023, mas que, né, vale para 2024. Será a quarta vez, portanto, que a cidade recebe a Copinha. Aliás, desculpe, deixa eu fazer uma correção aí. Segura, TP. Ele foi em 2020, 2022 e 2023 e agora será também em 2024, tá? Portanto, quarta vez que a cidade está recebendo a Copinha. O 15 também vai encarar o Santa Cruzense, né? E o Internacional de Porto Alegre, que é dono de cinco títulos nessa competição. Portanto, pauleira para o Galo da Comarca. Que, quem sabe, né, quem sabe o Galo dessa vez consiga fazer uma Copinha melhor do que nos anos anteriores. E a gente está torcendo para isso e mais. A gente vai trazer tudo aquilo que estiver acontecendo com o nosso, o Galinho, né? O Galo da Comarca Júnior. 2024 vai ser um ano desafiador para uma lutadora bauruense. Alô, Cris, hein? Chegou o momento da sua matéria, né, Cris? Demorou, hein? Atenção, Cris Catala. Cristina dos Santos, ela é competidora, boxe, kickboxing, né? E agora ela está migrando para o MMA. E aí está treinando pesadamente. O negócio é, olha, e olha que está ao lado dela um cara que é fera demais. A gente já conhece o trabalho do Cris Catala há um tempo. Enfim, é um cara reconhecido no meio. E é ele quem está passando tudo, inclusive treinando a Cristina. Vamos ver. É de arrepiar o olhar da Cristina. Atenção adversárias. Muito mais eficiente do que os potentes golpes é o foco dela. Garante o técnico. É muito mais fácil você treinar uma atleta que tem determinação, que tem foco, que tem instinto, né? E a gente vai adaptando, colocando as técnicas nela, mostrando o conceito de luta. Muito mais fácil do que a pessoa que não tem isso. Porque às vezes pode ser muito técnico, mas falta esse brilho, falta esse sangue no olho que você falou. A Cristina tem 32 anos. É mãe de três filhas, esposa, estudante universitária de nutrição, dona de casa, influencer e atleta. Quando ela está aqui treinando, é uma espécie de terapia. Tem dias que realmente a gente vem porque precisa estar aqui, porque a gente tem uma meta, um objetivo, que é cumprir, que é a competição, é a luta, né? E tem dias que falar que está todo dia motivado, com dieta, arrisca, filhos, marido, casa, semana de prova, às vezes, final de semestre. Então, é por disciplina. Muitas vezes, é colocar na cabeça que precisa estar aqui. Nesse atual momento da carreira, a Cristina está focada no combate no chão. Algo novo para ela. A lutadora já conhece colecionar títulos no boxe, kickboxing, muay thai e está se preparando para encarar o MMA. Eu estou encarando de braços abertos. A gente está esperando coisas boas agora em 2024. A gente está treinando bastante para isso, né? Treino de chão, luta em pé, técnica de defesa, tudo isso. Então, a gente está esperando colher bons frutos em 2024. Estou sempre pronta. No MMA, ela vai começar do zero. Ainda antes das lutas, a Cristina conta com a experiência do técnico. Cris Catala sabe tudo e mais um pouco desse amplo universo que pode ser resumido em artes marciais. A gente está esperando virar o ano agora, né? Que os eventos começam a funcionar de novo, esquenta mais a etapa dos eventos. E a gente tem, em princípio, aí fazendo no mínimo quatro lutas. No máximo quatro, no mínimo três. Porque tem desidratação, tem perda de peso. Então, exige muito do corpo. Umas quatro lutas esse ano, acho que a gente consegue fazer. E aí, se Deus quiser, ela vai sair com a vitória. Disciplina, foco, experiência. 2024 promete. Por tudo que vimos aqui, a Cristina vai arrebentar no ano que vem. Mas ninguém é de ferro. Tem as festas de fim de ano. Pé na jaca pode, mas só um pouquinho. Pode rolar, pode rolar. Só que a gente compensa depois aqui, né? É, e aí o couro vai comer, né, Cris? É, o Cris não... Aliás, a Cris e o Cris, né? O técnico também é o Cris Catala, é esse que você está vendo ali. E a Cristina, portanto... Ah, é um pezinho na jaca rola, né, Cris? E aí, depois, o Cris Catala, que é o técnico, ele tira todos os excessos aí, ó. Na base da pancada, literalmente. Portanto, toda sorte do mundo para a Cristina. E tomara que 2024 seja um ano de realizações, é uma mudança, né? Ela que até então tinha experiência em outras modalidades, agora vai para uma outra. É um universo ainda novo. Um terreno ainda desconhecido. Porém, com uma base boa que é passada pelo Cris Catala. E sem dúvida nenhuma, tem muita coisa bacana para acontecer, tá? Vem cá, por favor. Essas foram as notícias esportivas. Já, já, depois do próximo bloco. Tem alguma coisa para a gente mostrar? Já que tem, né? Aliás, mostramos. Vamos mostrar, continuar mostrando um pouquinho daquilo que rolou no fim de semana. Amanhã tem muito mais. Agora a gente faz uma parada rápida. Já, já tem mais, hein? Segura aí, porque, ó, ainda tem coisa no nosso BG, hein? Aguenta aí, voltamos já em um instante só.